O novo cartão Credicar é um Visa Platinum. Embora ele não cobre taxa de anuidade e apresente muitos benefícios, será que ele é o cartão ideal para você? O Credicar chegou para substituir o Credicar Zero e por ter parceria com a bandeira Visa, te oferece muitas vantagens. Uma delas é o programa Vai de Visa. Sobre taxas, como eu falei no começo do vídeo, esse cartão não tem anuidade. Mas, se você atrasar o pagamento da fatura ou optar pelo pagamento rotativo, é importante saber que a cobrança de juros existe. Por ser um Visa Platinum, ele te oferece muitas vantagens, como além do programa Vai de Visa, que eu comentei anteriormente, garantia estendida e muitos outros serviços. Para saber como solicitar o seu, é fácil, é só você acessar o site oficial e preencher um pequeno formulário. Esse formulário passará pela análise de crédito do banco e, se você for aprovado, recebe o cartão em mãos. Se tiver qualquer dúvida sobre esse cartão, é só deixar nos comentários ou acessar as nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.